Quando a luz dos olhos meus Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar Meu amor, juro por Deus Que a luz dos olhos meus já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus Na luz dos olhos teus Sem mais larararão Pela luz dos olhos teus Eu acho o meu amor E só se pode achar Que a luz dos olhos meus Precisa-se casar Quando a luz dos olhos meus E a luz dos olhos teus Resolve em se encontrar Ai, que bom que sou, meu Deus Que frio que me dá Que frio que me dá O encontro desse olhar Mas se a luz dos olhos teus Meu amor, juro por Deus Meu amor, juro por Deus Me sinto incendiar Meu amor, juro por Deus Que a luz dos olhos meus já não pode esperar Quero a luz dos olhos se encontrar Quero a luz dos olhos teus Precisa se casar